especial aqui na Rádio Rio de Janeiro. A partir do meio-dia, vamos ter um bate-papo com você, ouvinte, que quer conhecer mais sobre a nossa história, sobre como outras pessoas superaram os problemas após ouvirem mensagens acolhedoras aqui na emissora da Fraternidade. Teremos entrevistas, músicas e os seus apresentadores favoritos explicando o poder de fazer o bem. É o programa SOS Fraternidade, dia 26 de abril, sexta-feira, ao meio-dia. Estamos todos esperando você com muito amor, com muito carinho. E para você que faz parte do Clube da Fraternidade, ou para você que queira fazer parte do Clube da Fraternidade, tem o WhatsApp agora do Clube da Fraternidade, claro, o 33861422. Nele você pode tirar todas as suas dúvidas, dar sugestões. Então, adicione aí o Clube da Fraternidade no seu WhatsApp, 33861422. Vou repetir, 33861422. Venha para o Clube da Fraternidade, juntos somos mais. Olha a hora, 8 e 4. Bom dia, Cíntia Mendes, Leila Quintanilha e Clévia Ferreira. Bom dia, 8 e 5. Bom dia também a todos os profissionais do nosso transmissor, Em Magé. Manhã, Manhã, na Rio. Neste 5 de abril, parabenizamos o cantor e compositor Genival Lacerda, o saxofonista Raul Mascarenhas, o rapper, produtor musical e estilista Farrell Williams. Seria aniversário do poeta, político e jornalista Vicente de Carvalho, do ator Spencer Trace, da atriz Beth Davis, da atriz diretora de teatro e crítica musical Marlee Marley. Desencarnaram num dia como hoje o cantor, compositor e ator Antônio Marcos, o cantor, compositor e músico Kurt Cobain, o artista circense e palhaço Carequinha, os atores Charleston Halston e José Wilker. E hoje é aniversário das cidades de Mococa, em São Paulo, Camboriú, em Santa Catarina, Marabá, no Pará, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. 8 e 6. Rádio Rio de Janeiro, bom dia! Láudio Ferreira! Pesquisa Espírita De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 46, ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 46, Ainda há seres que nasçam espontaneamente? 8 e 7. Melhor de 3. Muito bem! Votando no seu artista preferido, na sua música preferida, hoje a melhor de 3 com os artistas da música espírita, a número 1, Canção do Amor, Sérgio Santos. Que o homem se nega A descerrar o coração Estendendo o fraterno A própria mão A quem chora sozinho Sob a cruz que carrega E o estudo Proporcionou Consciência É meu livro dos livros Luz da fé que me... A número 2, um livro Carninhos Conceição Me trouxe esperança E solicitude Atitude Aliança É meu livro dos livros É meu livro dos livros É a luz da promessa É a luz da promessa Em seu verbo encontrei quem buscava Encontrei a mim mesmo Encontrei esta casa É meu livro dos livros É meu livro dos livros Vai amigo, segue em frente É tão bom saber que a gente Continua sendo irmão É impossível E a número 3, vai menino Robson Ribeiro Existe a falta de você E o que nos consola É saber que a vida rola E um dia, amigo, a gente vai... Então é só votar 3386-1400-984-867633 Ou também pela transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Você poderá responder sim ou não Votar no seu artista preferido Na sua música preferida Deixa eu agradecer aqui pela live A Cristina Charnes Martins Bom dia Que Deus abençoe nosso dia Paz a todos Obrigado, Cristina Obrigado por cada compartilhamento Que você nos dá aí na sua linha do tempo Cirlei Santos Bom dia Cláudio Ferreira Colaboradores da Rádio Rio de Janeiro E ouvintes Muita paz Amor ao próximo Beijos Beijos, Cirlei Deziana Silva Bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Um ótimo programa pra todos nós Sextou Sextou Deziana Beijos pra você Alô, alô, Realengo Alô, alô, Recife Marineuza Ferreira Andrade Aqui também pela live Bom dia Paz e alegria Beijos Gostei muito da palestra Falando do trabalho voluntário Opa, Marineuza Muito obrigado A Cirlei Santos A resposta sim E a música número dois agora A Wanda Soares Pela live Tá agradecendo Não, tá mandando bom dia Desejando paz e luz a cada coração A mim e a toda a equipe Muito obrigado A Wanda Soares Ela responde sim na pesquisa E vota na música número dois Quem mais? A Patrícia M. Dodd Também pela live Bom dia, Cláudio Ouvintes Enfim, chegou sexta-feira Com paz e amor Pesquisa sim E ela tá votando na música número três Beijos pra você também Quem mais? A Ana Rita Campos Lindo dia pra todos Opa, Rita Lindo dia pra você também, querida Obrigado Vai compartilhando aí A transmissão do Manhã na Rio Pelo 984-867-633 O WhatsApp O amigo Fred de Ipanema Bom dia, Cláudio Um final de semana pra você e funcionários e colaboradores desta rádio maravilhosa Pesquisa sim Música número três Obrigado, Fred Cecília em Curicica Bom dia, Cláudio E a toda a equipe que faz nossas manhãs mais alegres Opa, querida Obrigado, Cecília Ela responde sim Vota na música número três A Odete lá em Petrópolis Bom dia, Cláudio E a todos desta emissora maravilhosa Na pesquisa eu digo sim Música eu voto na número dois Obrigado, Odete Pela participação diária Maria da Graça Sanataquara em Jacarepaguá Bom dia, amigos Amados amigos Resposta é sim Vota na música número três Que Jesus nos guie sempre Muita luz Beijos nos corações Oi, Maria Obrigado, querida O Gilson Tá na Bahia Em Bom Jesus da Lapa No Nordeste brasileiro Bom dia, Cláudio Ferreira Manda um bom dia Pro Carmos e Fernando Aqui, meus amigos de São Paulo Vou a Lola Ah, ele vai lá no festival Lola Palusa Opa Bacana, hein Querido amigo Gilson O Gilson gosta de uma música De um festival, hein Lola Palusa lá em São Paulo É legal Ele tá respondendo sim Na pesquisa E votando na música número três Tô perdido aqui Vamos lá Maria da Graça Já falei Glória De Laranjal Acho que é Minas Gerais Laranjal, né Quero mandar um bom dia Cheio de amor e paz Pra todos da rádio Em especial pra minha mamãezinha A Solange do Columbandê Meu marido Wagner Sou a Glória do Laranjal Sobre a pesquisa Eu respondo sim E voto na música número três É uma cidade lá em Minas Gerais Chamada Laranjal Não tem? Não tem, Sérgio? Então Eu não sei se ela Depois você diz pra mim, Glória Que Laranjal é esse aqui É esse aí Tá bom? Se tem Laranjal aqui É no Rio Ou lá em Minas Tá bom, meu amor? Obrigado aqui também Ao ouvinte final 2727 Um ótimo dia pra todos nós Esta rádio é uma benção Ela, ouvinte responde sim Vota na música número três Oito e treze Tá na hora do Momento Espírita O tema de hoje Crianças da Nova Era Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo Para bem perto de você Crianças da Nova Era William Maylis Um menino americano De apenas 11 anos Conseguiu um feito excepcional Formou-se como associado Em arte e letras Na Universidade de St. Pittsburgh Na Flórida Em seu blog O menino declarou Que deseja se tornar Um astro físico E provar por meio da ciência A existência de Deus Maylis é o aluno mais jovem A se formar numa faculdade E tem vaga garantida No doutorado Da Universidade do Sul da Flórida Onde continuará Seus estudos de física E astrofísica Todo mundo recebe Dons de Deus Eu fui dotado De habilidade Para a ciência e história Disse o pequenino gênio Em entrevista E completou Quero provar Que Deus existe Através da ciência Para que todo mundo Possa saber Nas últimas décadas A Terra tem recebido Espíritos que renascem Com missões grandiosas Eles têm a função De serem os novos líderes De inspirar aqueles Que andam cansados Das lutas Ou que precisam De motivação Para finalmente Seguirem novos rumos Em sua caminhada evolutiva Destacam-se por serem Prodígios Nessa ou naquela área Mas principalmente Pelos propósitos elevados Que carregam em seu coração Não possuem os vícios degradantes Que tanto têm atrasado Nossos passos Não são materialistas Trabalham colaborativamente E não são movidos Pela competição individualista Mostram-se propensos Ao bem por natureza Sendo em muitos casos Exemplos para os próprios Pais e familiares Temos ouvido referências A respeito do retorno Através da reencarnação De filósofos Artistas E sábios do passado Que viriam auxiliar No processo de renovação Da nossa Terra Essa renovação Alardeada Desde muito tempo E que afinal Está em vias De se concretizar Uma Terra diferente Um mundo mais justo Um lugar um pouco mais tranquilo Para se viver E progredir Entre eles Grandes missionários Da ciência e da tecnologia Transformando o século atual Em verdadeiro santuário De amor De beleza De caridade De iluminação espiritual Eis o que nos espera Nos dias que estão chegando Que possamos todos Participar dessa revolução Ativamente Cada um em sua área Cada um em sua esfera De atuação Se somos os pais Tutores Professores e familiares Desses Que trazem uma luz maior Que possamos saber Lhes preparar o solo Permitindo que desenvolvam Seus dons Que lhes abramos os caminhos Humildemente Aprendendo E crescendo com eles Façamos esforços especiais Calemos nosso orgulho Nossa vaidade Em favor de um mundo novo Mais compreensivo Onde o bem Seja regra Onde o bem Seja espontâneo Onde não mais Vivamos a mercê De jogos de interesses Dessa ou daquela parte Sejamos agentes do amor Em todo lugar Em que nos encontremos Uma grande transformação Como esta Não se dá Do dia para a noite Não se dá Através de decreto São pequenos movimentos Que vão surgindo Aqui e ali Nos lares Nas comunidades Nas sociedades Que proporcionam A mudança gradual E definitiva Em breve A terra não será mais a mesma O bem Tomará seu espaço E que seja Através de cada um de nós A Federação Espírita do Paraná Está no Youtube Inscreva-se no canal FEP E acompanhe conteúdos exclusivos Youtube.com Barra Canal FEP E assim chegamos ao final De mais um Momento Espírita Hoje sexta-feira 5 de abril de 2019 Sempre num oferecimento Da libraria MundoEspirita.com.br Manhã na Rio O Trânsito Oito e dezoito Bom dia Lohane Alvim Bom dia Cláudio Ferreira Sexta-feira Como é que anda? Será que o trânsito Sextou Lohane? Mais ou menos Cláudio Na linha vermelha No sentido baixado Uma faixa está ocupada Na altura de Caxias Devido a uma ocorrência policial O trânsito é lento No local Os motoristas também Encontram lentidão Para o centro Entre a rodovia Oston Luiz E o Galeão E do Fundão Ao Caju E no aterro do Flamengo Foi liberada A pista na altura Da Avenida Oswaldo Cruz Após um acidente No sentido Copacabana O tráfego segue Sem retenção Na autoestrada Lagoa Barra Em direção a Lagoa O trânsito é de intenso Alento A partir do Fashion Mall Na Mangueira Os motoristas Encontram lentidão No acesso Para a rua Visconde de Niterói No sentido Do São Cristóvão A linha amarela No sentido Barra Tem trânsito lento Da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas Ao acesso 9 Da Avenida Brasil Com fluxo intenso De veículos Em direção ao fundão A lentidão É do acesso 4 Em Pilares Ao acesso 7 Em Bom Sucesso Na Avenida Brasil Em Realengo Foram retirados Os 3 carros O caminhão E o táxi Que colidiram No sentido centro A via já foi liberada Mas o tráfego Segue lento Desde Bangu Já na altura De Deodoro Também foram retirados O carro e a moto Que bateram No sentido centro Essa parte da via Também está liberada Mas há retenções E na ponte Rio Niterói O fluxo é intenso Para o rio Dos acessos Ao Mocangue E do Vão Central A Grande Reta O tempo de travessia É de 24 minutos Já em direção A Niterói São boas as condições De trânsito E o tempo de travessia É de 13 minutos Nos demais transportes Tudo funcionou normalmente Metrô Trens Barcas VLT BRT Não apresentam problemas Os aeroportos Santos Dumont E Antônio Carlos Jobim Seguem operando Normalmente Para as manobras De pousos e decolagens Sem registro De atrasos Ou cancelamentos Cláudio Ferreira Obrigado Lohane Já já você volta Falando do futebol Oito e vinte Bom dia agora Jade Marinho Bom dia Cláudio Ferreira Você começa A utilidade pública Falando para os estudantes Universitários Que utilizam Passe livre Exatamente Alerje vai recorrer Ao Supremo Tribunal Federal Para garantir O passe livre De estudantes universitários E técnicos Da rede pública Do estado De acordo com o presidente Da comissão de educação Deputado Flávio Serafine A inclusão do benefício Constitui uma parte Fundamental Para o acesso Ao ensino Segundo representantes Do governo A suspensão É por conta Do déficit Herdado de gestões Anteriores E ainda sobre Alerje Alerje alterou A lei que permite A remoção De vítimas Em acidentes De trânsito Para hospitais Particulares Conveniados Ao plano De saúde Do paciente Com a mudança Além dos corpos De bombeiros O procedimento Passa a ser feito Também pelo Serviço de atendimento Móvel De urgência O SAMU A lei Começa a valer A parte da data De publicação E prevê punições Aos hospitais Que se negarem A prestar o atendimento E tem estágio Já de Tem sim A Sul América Abriu inscrições Para o programa De estágio As oportunidades São preferencialmente De candidatos Do Rio de Janeiro De São Paulo Com a previsão De formatura Para 2020 E 2021 As inscrições Podem ser feitas Através do site Vagas.com.br Barra estágio Sul América 8h22 Fechando a utilidade Pública Jadir Os ambulantes Dos bairros Do Meia Leme E Copacabana Tem até o próximo Dia 10 de abril Para se inscreverem No programa Ambulante Legal O cadastro É obrigatório E visa a regularização A atividade Dos comerciantes Os interessados Devem comparecer A rua Afonso Cavalcante Número 455 Na Cidade Nova A partir de nove Da manhã Cláudio Obrigado Jadimarinho Confirmando a hora Agora não Confirmando não Agora está virando a hora Oito e vinte e três Manhã na Rio Direto da redação Bom dia Jennifer Dutra Tudo bem? Bom dia Cláudio Ferreira Tudo ótimo Vai começar mais uma campanha De vacinação Contra a gripe Dia 10 de abril Semana que vem É isso mesmo Na próxima quarta-feira O governo federal Vai iniciar a nova Campanha nacional De vacinação Contra a gripe As metas de vacinação Deste ano Só serão reveladas No lançamento Da campanha nacional Nos próximos dias De acordo com o Ministério da Saúde Até o momento Foram notificados Duzentos e trinta e dois Casos de influenza E cinquenta mortes No país Entre elas O estado do Amazonas É o que tem A maior circulação Da influenza Com cento e treze casos E trinta e uma mortes Por conta disso O ministério Se antecipou E já enviou Cerca de um milhão E cem mil doses Para o estado Que começou a vacinar O público-alvo No dia 20 de março No Amazonas Essa circulação Do vírus Segue o período Sazonal da doença Potencializado Principalmente Cláudio Pelas chuvas Enchentes E aglomeração De pessoas Na última campanha Em 2018 Apesar da baixa procura Em algumas localidades O Ministério da Saúde Conseguiu atingir Noventa por cento Do público-alvo O que representa Cinquenta e um milhões E quatrocentas mil Pessoas Protegidas Contra o vírus Jennifer Dutra Para o Manhã na Rio Claro que existe Um público-alvo Pessoas da terceira idade Doentes crônicos Profissionais da saúde Mas se você não se Engloba dentro Deste público Você pode procurar No laboratório Ou antes mesmo Conversar com o seu médico Sobre Se você pode ou não Tomar a vacina Eu tomo a minha vacina Todos os anos Portanto semana que vem Já vou tomar a minha Como eu já faço Há mais de dez anos Ela protege mesmo E aí você tem que conversar Com o seu médico É importante isso aí E você que vai ser mamãe Também né Em breve Tem que tomar também Obrigado Jennifer Oito e vinte e cinco Entre na onda da modernidade Mil e quatrocentos AM Para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seus seguidores nas redes sociais Renovamos o convite amoroso Da espiritualidade Em favor da divulgação Da doutrina espírita Garantindo a permanência Da Rádio Rio de Janeiro No ar Comprometa-se conosco Nessa missão Em conjunto com as pessoas Que já fazem parte Do Clube da Fraternidade Inscreva-se já Através do telefone Zero Operadora Vinte e um Três três oito meia Um quatro dois dois Três três oito meia Um quatro dois dois Ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da fraternidade Conta muito com você Ei, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade para você Às quartas-feiras às dez da manhã Vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa Medicina e Espiritualidade Apresentado por Ana Rosa Airão E Roberto Lúcio Airão O programa vai ajudar você a entender Como a doutrina espírita e a saúde Andam de mãos dadas Acompanhe a gente em 1400 AM E no nosso site da nossa emissora da fraternidade Volta pouco para o décimo oitavo Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala Carlinhos Conceição A Natasha Mequena Marcelo Daimon Convidam você para o nosso encontro no centrinho Na rua Itaguaí Número 173 Pé Pequeno em Niterói É neste dia 7 de abril A partir das nove da manhã A entrada é gratuita Décimo oitavo Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala Um evento para toda a família Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas Você encontra no programa Analisando os Fatos Com a minha apresentação, Eduardo Araújo Sempre com um convidado especial Entenda o que acontece através do Espiritismo Toda terça-feira ao meio-dia Analisando os Fatos Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Está com a agenda em mãos Ou você do tipo que prefere anotar tudo no celular Seja como for, guarde este número 188 O CVV Centro de Valorização da Vida Agora tem novo número no Rio de Janeiro Se você precisa conversar e não tem com quem Ligue 188 e receba apoio emocional De orelhão, celular ou telefone fixo A ligação é gratuita Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Manhã na Rio Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Muito bem, 8h28 A previsão do tempo para o Rio de Janeiro Hoje é de céu claro com algumas nuvens durante o dia E sem possibilidade de chuva Aqui na capital a máxima será de 36 e a mínima de 22 graus Que calor, né? Fora de época Cadê o outono, hein? Cadê o outono? Vai chegar semana que vem Em Saquarema a temperatura fica entre uma máxima de 30 e a mínima de 21 graus Já em Petrópolis a máxima não passará dos 25 e a mínima dos 18 E neste momento aqui na ilha do Governador 27 graus Manhã na Rio Rio Esportivo Lohane Alvinho já está ao meu lado para as novidades E mais um final de semana com muito futebol, né Lohane? É, mas vamos começar falando pelo Botafogo, Cláudio E o reencontro da torcida com o Botafogo após 11 dias foi de frustração Apesar de ter melhorado no segundo tempo Alvinho Negro com seu melhor público no ano no estádio Newton Santos Perdeu muitas chances de gol E não passou do empate em 1x1 com o Juventude pela Copa do Brasil E com o resultado a equipe do técnico Zé Ricardo Precisa vencer na próxima quinta-feira em Caxias do Sul Mas o vencedor da partida estará classificado para a quarta fase da competição nacional Paulo Sérgio abriu o marcador para o Juventude E Eric de pênalti deixou tudo igual Lembrando que o Botafogo foi eliminado precocemente do estadual Ao empatar em 2x2 com o americano no dia 24 E o time de Zé Ricardo precisava vencer para reiniciar as pazes com a torcida E um dos lances mais comentados da noite de ontem Foi o de Chiesa Que aos 44 minutos do segundo tempo com um gol vazio Perdeu uma chance inacreditável Era desespero da torcida, claro Agora voltando as atenções para o campeonato estadual Cansado da longa viagem até Lucas do Rio Verde Onde jogou mal e empatou 100 gols com o Luverdense O Fluminense voltou ontem ao Rio de Janeiro Trazendo uma difícil missão Recuperar o bom futebol A tempo de tentar vencer o Flamengo amanhã no Maracanã E a final do campeonato carioca Mas a tarefa não será das mais fáceis Porque sem Paulo Henrique Ganso Suspenso, o técnico Fernando Diniz Terá que definir o substituto para o camisa 10 E de quebra recuperar o grupo para a partida Outra dúvida de Fernando Diniz Para o clássico de amanhã está no meio de campo Caio Henrique atuou como volante A sua posição de origem diante da Luverdense E foi muito bem Após uma sequência de jogos improvisados na lateral esquerda Mas como Mascarenha se recupera de tendinite no joelho E Marlon não inspira a confiança do técnico Pode ser que Caio continue como ala diante do Flamengo E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Sorteou ontem o árbitro do Fla-Flu de amanhã no Maracanã Bruno Arleu de Araújo vai apitar a primeira semifinal do campeonato carioca Lembrando que no domingo Vasco e Bangu se enfrentam pela outra semifinal, Cláudio Obrigado Lohane, 8h31 Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Cláudio Ferreira Pesquisa Espírita Muito bem, você está respondendo sim ou não Por todos os nossos canais de comunicação Vamos repetir a pergunta para você que ainda não ouviu E vai, claro, poder participar pelo 3386-1400 Pelo 984-867-633 Ou mesmo aqui pela live De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 46 Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim ou não? Vou repetir De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 46 Ainda há seres que nasçam espontaneamente? 8h32 A música número 1 Canção do Amor Sérgio Santos Sérgio Santos Tudo proporcionou Consciência E a número 2 Já está no ar Carlinhos Conceição Um livro Seu verbo Seu verbo me trouxe esperança E solicitude Atitude Aliança É meu livro Dos livros É a luz da promessa Em seu verbo Encontrei Quem buscava Encontrei A mim mesmo Encontrei Esta casa É meu livro Dos livros Vai amigo Segue em frente É tão bom Saber Que a gente Continua E a número 3 Robson Ribeiro Vai menino Eu esconder A saudade E de que não existe A falta de você E o que nos consola É saber que a vida rola E um dia amigo A gente vai Muito bem Deixa eu agradecer Aqui pelo 33861400 O casal Calixto Santos Seu Calixto Dona Elzira Alves Em Deodoro Ligaram Respondendo sim E votando na música Número 2 Ao casal Nosso Carinho Também A Maria Lúcia Ribeiro Em Niterói Respondeu sim E está votando Na música Número 3 O Pedro Luiz Em Vila Valqueira Bom dia Pedro Um bom final de semana Para você também Amigão Ele vota Na música Número 3 A Ivone Gomes Em Vigário Geral Responde sim Vota na música Número 3 Dona Gessi Regis Em Cosmos Sempre com palavras Belas Tem desejo De banir A escuridão Abre bem A porta Do teu coração E deixa a luz Do céu entrar Ô Dona Gessi Aí em Cosmos Ela está votando Na música Número 12 Beijos carinhosos Para a senhora também Maria Ondina Bruno Riachoeiro Bom final de semana Para você também Maria Sim Ela vota Na música Número 2 Ângela Maria Da Conceição Está em Rio Bonito Responde sim Vota na música Número 2 A Elaine Ferreira Em São Gonçalo Amo a programação Amo a rádio Deus abençoe Deus abençoe a todos Obrigado Elayne Por todo esse amor Por todo esse carinho Pela Rádio Rio de Janeiro E por todos nós Ela responde sim Vota na música Número 2 Anelita Louro Em Niterói Sim Vota na música Número 3 Marilza Cloper Em São Gonçalo Alô Marilza Obrigado pelo carinho Também querida Pela audiência Deixa eu voltar Aqui para a live A Rosa Maria Gonzaga Responde sim E volta na música Número 3 A Denise Marques Monteiro Está mandando Bom dia Iarani Fardilha A feira No tabernáculo Espírita Paulo Estevão Opa Está legal Está dado o recado Iarani Obrigado querida A Graça Vieira Mandando bom dia De Maceió Alagoas A irmã da Miranda O Nonato Santos Mubis Bom dia Bom dia meu amigo Cláudio Ferreira Já na escuta Como sempre Te desejando Um excelente programa Grande abraço De paz e luz Opa Nonato Obrigado A Iarani Também agora Está mandando bom dia Para todos nós Ótima sexta-feira Um bom final de semana Assina a pesquisa E ela está votando Na número 2 Cláudio No dia 6 e 7 De 9 às 18 horas A feira De divulgação Do Livro Espírita E Bazar Na rua Juvencio de Menezes 518 Aliás 578 Em Cordovil Beijos a todos E até segunda Deus abençoe Muita paz Está bom E Arani Obrigado Querida A Rosa Maria Gonzaga Bom dia A todos os amigos Da Rádio Rio de Janeiro Online Em tempo integral A fim de passar Todos os ensinamentos Necessários Dos quais somos muito carentes Gratidão Obrigado Rosa Sueli Nascimento Bom dia Para você também Márcia Conceição Bom dia Bernadette Silva Bom dia Para você também Valdeque Boa Aventura Um bom dia E abraço A menos Do clima De Realengo Valdeque Boa Aventura Obrigado Solange Negreiros Bezerra Bom dia amigo Um feliz Maravilhoso Final de semana Obrigado Ela está lá no Columbandê A Ana Rita Campos Lindo dia para todos A Cristina Charles Martins Está respondendo sim Votando na música número 2 Está em duas barras No estado do Rio Oi Cristina A Wanda Soares Está respondendo sim Votando na música número 2 Mandando bom dia também A toda a equipe Opa Que bacana Tem mais aqui O WhatsApp Deixa eu correr É Ao Mário Sérgio De Olaria Bom dia Claudio E a todos os funcionários Da Rádio Rio de Janeiro Paz e Saúde O Mário Sérgio é taxista Está votando na música número 1 Obrigado Mário Obrigado também A Rosana Do bairro do Rocha Bom dia Rosana de Rocha Miranda Música número 2 Beijos e luz Para você também querida A Vera Lúcia do Barreto Em Niterói Bom dia Música número 3 Ela deseja paz e bem Para todos nós Obrigado querida Vera Obrigado também Pela mensagem do ouvinte Meia 2 Meia 9 A Paula de Niterói Oi Paula Bom dia Ela manda bom dia a mim A toda a equipe Ótimo final de semana Para todos nós Resposta sim E vota na música número 3 Obrigado pela mensagem Pela foto do ouvinte final 3376 Maria Isabel Em São Gonçalo Ô que linda mensagem De bom dia A Glória Laranjal É de São Gonçalo Ah tem Laranjal Em São Gonçalo Também Porque também tem Em Minas Gerais Também Glória Tá bom O bairro é o bairro Laranjal Alô Glória Alô aí O bairro Laranjal Em São Gonçalo A Dilson de Olaria Também Bom dia Pesquisa sim Vota na música número 3 É E o Adilson Também Reafirmando Laranjal É em Minas Mas tem um bairro Lá em São Gonçalo Também viu Adilson E fica antes de Muriaé Eu já sei disso Ali pertinho de Cataguases É verdade Júlio César Lobo Alô a todos Bom dia Quero dar os parabéns A todos pelo dia Dos jornalistas Não é hoje O dia dos jornalistas Mas de qualquer forma Obrigado querido Muita coragem Trabalho Honestidade Para todos nós E uma conjuntura Política difícil Para a nossa profissão Um grande abraço Jornalista Júlio César Lobo Ô Júlio Abraços O Anselmo de Genópolis Bom dia a todos A resposta sim Ele vota na música número 1 A Jéssica de Itaguaí Ela está mandando um beijo Para todos nós Que Jesus nos abençoe sempre Responde sim E vota na música número 2 Dionísia Bom dia Ela vota na música número 2 Obrigado Dionísia Para fechar Dinho de Deodoro Meu pai e eu Levi Desejamos a você Cláudio Kleber E todos da Rádio Ouvintes Um bom dia Respondemos sim Votamos a música número 3 Alô Grêmio Espírita Antônio de Padre Seu Geap Alô Dinho Alô Seu Levi 8h40 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista A tecnologia está definitivamente no dia a dia das pessoas Seja para consultar informações, conversar com os amigos e familiares Ou apenas entreter E segundo pesquisa realizada pelo Google 73% dos brasileiros que possuem smartphones Não saem de casa sem ele Para falar mais sobre como não ficar viciado no mundo virtual Vamos conversar agora com a psiquiatra doutora Laís Bertocchi Doutora Laís, muito bom dia Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro Ao programa Manhã na Rio Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Cláudio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rio de Janeiro Opa E grato porque a senhora a partir de agora irá compartilhar com todos nós os seus conhecimentos Doutora Laís É uma alegria Isso, para todos nós Na Rádio Rio de Janeiro também Doutora, quais os sinais de um viciado em internet, hein? Em primeiro lugar ele não quer sair de casa, né? Ele não consegue se afastar da telinha, né? Ele acaba abrindo mão Ficar com os amigos e participar das atividades em função do celular, da telinha ou do computador Isso, para ele é o mais importante, as relações humanas começam, as relações intersexuais, inclusive familiares, começam a ficar bastante segundo, terceiro, quarto plano O mais importante é ele estar conectado E ele fica muito estressado, ou seja, ele não consegue estar ali, presente na tela, conversando com as pessoas virtualmente Bom, e aí tem vários limites, né? Ou se pode se colocar limites quando se tem idade para isso, né? Principalmente quando é um jovem, um adolescente, uma criança, o papai e a mamãe Qual o limite diário para se utilizar a internet no dia a dia? E existe um tratamento para esse tipo de caso? E como seria esse tratamento, doutora Laís? O que acontece é que às vezes a gente fica totalmente envolvido, as pessoas ficam completamente envolvidas com a internet E se esquecem do que elas vieram fazer Então não trabalham mais, muitas vezes até A gente ouve isso no trabalho Ah, mas eu não consigo, eu não consigo me desligar A criança não quer mais estudar, não é? Ela quer ficar só conectada e o tempo inteiro conectada não dorme mais E por isso gera um estresse, até depressão mesmo E o que acontece é que para todos nós, para todas as idades Que a gente fica mais do que um determinado tempo razoável Que aí vai depender de pessoa a pessoa Mas principalmente não pode interferir na qualidade de vida E principalmente cuidado a gente tem que ter com as crianças Porque as crianças são muito suscetíveis a esse mundo visual tão colorido, tão bonito Onde ela se conecta com qualquer pessoa o tempo inteiro, né? E acaba trazendo sérios prejuízos O que a gente tem que fazer? Os pais, em primeiro lugar, têm que estar muito conscientes Do tempo que os filhos estão e principalmente com quem estão falando Na telinha Porque muitas situações A gente não tem controle Os pais não têm como controlar Então é importante que os pais estejam presentes Observando o que os filhos estão falando Observando com quem estão falando E principalmente o que estão fazendo na internet Que tipo de interesse eles estão tendo Porque tem de tudo, né? Então a gente tem que estar muito atento Pois não Pois é, é aí que eu digo, doutora E hoje, claro que a internet é uma ferramenta maravilhosa De ensinamentos, de conhecimentos, né? E aí muitos pais, doutora, costumam colocar Aquele controle parental, né? Dependendo até da idade da criança Para que ela não acesse outro tipo de site Mas a internet, ela pode ser usada de forma funcional E saudável também, né? Claro, e muito Nós vemos que as crianças hoje Têm muito mais conhecimento Em função até da internet Quando elas buscam Informação Do que até mesmo com as aulas Que às vezes são muito marcantes Não é mesmo? Sim Então é uma grande fonte De orientação Agora, tem que saber pesquisar E tem que saber principalmente O que você está fazendo Toda vez que você está pesquisando E buscando conhecimento através da internet Excelente Agora, quando você fica, por exemplo Nos joguinhos Muitas vezes violentos Ou com conteúdos violentos Isso tudo vai ficar marcado no cérebro Na memória da pessoa, né? E isso tudo tende a levar a um comportamento Que vai repetir aquilo que você está vendo na internet Que não é muito saudável Não sempre Mas quando não é muito saudável Tende a se reproduzir na sua vida Né? Ô doutora O pai e a mãe que estejam nos ouvindo agora E que tem uma criança Ou um adolescente em casa De repente pode estar passando isso na cabeça dele Que gostaria de fazer essa pergunta pra senhora É... Por exemplo A internet, ela tem esse poder De transformar a pessoa para o lado do mal Ou isso já vem da própria personalidade A criança já nasce com esse dom Ou então Como a senhora explicaria Daria essa explicação, melhor dizendo, perdão Doutora Laís Sobre essa mudança de... Digamos De personalidade da criança Pois é As crianças realmente mais saudáveis Mais saudáveis Se o senhor quiser Que tem uma vida mais saudável Que o pai leve para futebol Por exemplo Para jogar com os amigos Que tenha atividades físicas Que tenha conversa principalmente dentro de casa Que ele se sinta Que seja prazeroso participar com os amigos e com a família Ele provavelmente vai restringir o uso da internet Mas aquela criança que se sente muito sozinha E muitas crianças hoje ficam muito sozinhas Não é? Aquele que fica Que não tem uma... Já tem uma estrutura de timidez Já tem uma dificuldade de relacionamento Já tem... Os pais mesmo se sentem muito inseguros Se o mundo está um pouco violento mesmo Então, em deixar as crianças um pouco mais soltas E participar um pouco... Junto com outras crianças Esses têm uma tendência Que já tenham uma tendência Para essa timidez Para esse isolamento A internet tende a agravar isso E quando a gente permite Que essa criança fique direto Na frente de uma tela Ela vai reforçar Esse comportamento isolado O que não é nada bom Porque isso pode desenvolver no futuro Acentuar algumas patologias Que já estejam aí Por exemplo Uma criança que tem uma tendência A se diferenciar dos outros A se isolar dos outros Da família Que tem uma tendência A viver no mundo A construir ideias Construir situações Então... Que já vive de um mundo fantasioso Essa criança tem uma probabilidade maior De desenvolver certas patogenesias Ou certas patologias Como doenças mentais mesmo Transtornos mentais A partir Não da internet Mas porque ela já tem uma predisposição Então agrava Muito bem Conversei com a doutora Laís Bertoche Psiquiatra A senhora gostaria de compartilhar Também no ar Um site Ou seu telefone Doutora Por favor Fique à vontade Pois não É... Procurar Laís Bertoche E logo entra no meu site Laís Bertoche .com.br www.laísbertoche.com.br E o telefone Para contato É 2257-2406 Pode repetir doutora 2257-2403 Eu acho que o mais importante de tudo É que a família esteja atenta E que seja bom estar em família Eu acho que esse é o recado Que a gente quer passar principalmente É verdade Na minha época Na época da senhora de menina também Era uma beleza Não tinha smartphone Não tinha internet É... Isso mesmo E a gente convivia muito mais Sim A gente tinha muito menos problemas Com certeza E percebia muito mais O outro E como o outro reagia Em relação a nós Tá bom Na cedinha você não tem reação do outro É tudo muito bonitinho É tudo maravilhoso Não é mesmo? É o fantástico mundo do Bob É isso aí Obrigado doutora Obrigado Bom final de semana para a senhora Um bom dia Tudo de bom Um bom dia Obrigada Obrigada a senhora também 8h50 Rádio Rio de Janeiro De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 46 Ainda há seres que nasçam espontaneamente Perguntávamos sim ou não Sim Mas o germen primitivo já existia em estado latente 8h51 Melhor Melhor De 3 E a campeoníssima de hoje Robson Ribeira Número 3 Vai menino Obrigado Dionísia Caetano De Duque de Caxias Que votou na música Número 2 Vai menino Prosseguindo a sua viagem Vai florindo Alegrando outras paragens Vai menino Aprendendo por aí Pois aqui no meu caminho Você chegou de mansinho Cativou meu coração Vai amigo Segue em frente É tão bom saber Que a gente Continua sendo irmão Vai amigo Segue em frente É tão bom saber Que a gente Continua sendo irmão É impossível Esconder a saudade Fingir que não existe A falta de você É a falta de você E o que nos consola É saber que a vida rola E um dia amigo A gente vai se ver É impossível Esconder a saudade Fingir que não existe A falta de você E o que nos consola E o que nos consola É saber que a vida rola E um dia amigo A gente vai se ver A gente vai se ver E o que nos consola É impossível E o que nos consola É impossível A gente vai se ver É impossível Esconder a saudade Fiz de que não existe A maldade de você E o que nos consola É saber que a vida rola E um dia, amigo, a gente vai se ver Obrigado, Cíntia, Leila, Kleber, Caio, Ana, Carolina, todos Segunda-feira, depois de Música e Mensagem da Vânia Barbosa Às oito da manhã, estaremos no ar com o Manhã na Rio Fiquem com a edição de 8h55 com o Claudio Soares E depois a Adriana Souza e o Mulher Brasileira Bom final de semana pra todos Boa sexta-feira Fiquem com Deus Tchau, tchau Manhã na Rio Este programa Tchau, tchau, tchau